O Natal se aproxima. Para celebrar o encerramento de mais um ano trilhado com fé, a Catequese do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, prestou uma emocionante homenagem a Jesus. O palco dessa honra foi o Amfiteatro Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. A inspiração para o Alto de Natal partiu da coordenação da Catequese. A ideia foi proporcionar uma visão mais próxima do percurso vivenciado pelos jovens e adolescentes ao longo do ano. Nós tivemos durante uns dois meses nos preparando para esse dia, para que ficasse aqui a mensagem e o encerramento do ano com essa belíssima espera do Natal. Fazer parte do Alto de Natal representa para os jovens uma forma sincera de expressar gratidão. pelos valiosos ensinamentos que receberam. Todos esses anos de Catequese, a pandemia e tal, alteraram o significado da Catequese para mim. Então, nesse último ano, eu consegui recuperar isso e fazer com que tudo faça mais sentido e tenha muito mais amor envolvido. É, como fala, gratificante terminar o ano, principalmente assim, fazendo essa peça. A gente faz teatro há alguns anos, então, eu acho que nada mais especial do que isso, para a gente finalizar nosso ano aí. Foi um ano de muita conexão, tanto com nós mesmos e com Deus também. Então, muita espiritualidade e foi muito bonito para o último ano. Então, está sendo bem especial, principalmente agora finalizando com uma peça, né, um teatro para a igreja. O primeiro dia do Advento foi marcado por intensa emoção. Este é o período de espera e alegria, desejando que esses quatro domingos sejam momentos de união e reflexão. E nada mais significativo que o encontro, que proporcione a união da família. Ver eles, né, desde criança, desde que nasceram na igreja, participando junto, né, nós participamos de retiros também juntos, rezamos juntos, então, isso não tem preço. Ver eles, assim, finalizando mais um ano com... aqui é maravilhoso. É uma emoção muito grande ver a filha participando, assim, a gente fica muito contente. Eu só agradecer mesmo a Deus, porque nós somos apenas um instrumento. Como está lá na passagem, né, de Jeremias, somos barro na mão do oleiro. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto